Salve galera! Olá galera, Thiago Daz aqui no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre overtones ou cantos harmônicos. O que são overtones ou cantos harmônicos? Bom, basicamente e bem sintetizadamente, não vou me aprofundar em questões técnicas que eu vou estar falando coisa da minha cabeça aqui, é o fato de você cantar uma nota e conseguir produzir outras notas junto com a primeira nota. Então, em termos simples, seria você cantar duas notas ao mesmo tempo. Quais são essas notas que você canta ao mesmo tempo? Bom, isso em música a gente chama de harmônicos, que seriam vibrações, como é que eu poderia dizer assim, quando você emite uma nota, existem outras frequências, outras vibrações que estão vibrando, muitas vezes a gente não consegue percebê-las, mas elas sempre estão lá, e elas estão vibrando junto com essa primeira nota que a gente emite. O fato de você fazer um canto harmônico, ou você cantar uma sequência harmônica, produz alguns efeitos desejáveis no seu corpo e na sua mente. Um deles é o efeito binaural. Binaural seria quando você tem a diferença de duas vibrações, e você, por exemplo, ouve 10 Hz no ouvido e ouve 20 Hz no outro. Essa diferença, no caso de 10 Hz, que você produz, na verdade você não produz, é fruto da combinação de duas frequências, gera uma frequência que passa a reger o seu funcionamento cerebral, basicamente. Então, o seu cérebro começa a vibrar na frequência exata, que é a diferença de uma tonalidade com a outra. Então, quando você canta dois tons ao mesmo tempo, você está fazendo com que o seu cérebro vibre nesse gap, nessa diferença de frequências. Por que isso é desejável? Porque geralmente são frequências pequenas que vão induzir o seu cérebro a um estado relaxado, um estado meditativo, que eu acho que em ondas estaria conectado com as frequências alfa ou até teta, depende do nível de profundidade que você alcança. De novo, eu não tenho tanto conhecimento técnico, para estar te falando com super precisão matemática de um físico ou de um médico, mas o que eu sei é da minha experiência, a experiência que eu tenho aqui praticando os cantos harmônicos. Outra coisa que acontece é que você também tonifica o nervo vagos. O nervo vagos é o nervo mais longo que nós temos, que começa aqui no crânio e vai até a base da nossa coluna praticamente, e ele rege um monte de história, um monte de metabolismo no nosso corpo, desde o batimento cardíaco até a liberação correta de glicose no nosso sangue, se eu não me engano, enfim, o funcionamento digestivo também, ou seja, o nervo vagos também é responsável pelo nosso sistema parasimpático, que é o sistema nervoso que a gente está quando a gente está numa boa, relaxado. Você come uma refeição maravilhosa, depois você vai sentir aquele efeito meio até quase letárgico de você estar digerindo. Isso é o nosso sistema parasimpático ativo. Esse sistema também é responsável por uma boa noite de sono dormida, pela capacidade de você conseguir relaxar. Então, por exemplo, se você sofre de insônia, provavelmente o seu nervo vagos não está tonificado, você está sempre naquele modo de luta ou fuga, que é o sistema simpático. E isso faz com que você fique em constante estresse. Então, para que você relaxe, você tem que ativar o seu sistema parasimpático. Uma das formas de você tonificar o seu nervo vagos, que é responsável, um dos nervos, um dos pares de nervos que é responsável pelo sistema parasimpático, é você cantando. Porque quando você vibra as cordas vocais, você tonifica este nervo. Além de outras coisas também. Quando você lava a sua cara com água gelada de manhã cedo, você também contribui para a tonificação do seu nervo vagos. Quando você sorri, tem alguns nervos também, que não são nervos vagos, mas outros pares de nervos que também fazem parte do nosso conjunto de nervos, do sistema nervoso parasimpático, que também são tonificados. E quando você respira profundamente e lentamente, você também está ajudando o seu nervo vagos a ser tonificado. Então, eu vou passar alguns exercícios bem básicos, que tem a ver com o canto harmônico, que eu comecei a falar, e também tem a ver com a tonificação do seu nervo vagos. De novo, eu peço perdão pela, talvez, imprecisão de informações aqui neste vídeo. E eu sugiro você, então, continuar suas pesquisas, pesquisando fontes científicas. Eu faço apenas uso dessas informações e aplico no meu corpo. E aqui, a motivação para este canal, Aprendizagem Viva, é estar compartilhando saberes e experiências que possam dar mais qualidade de vida e nos auxiliar nessa transição planetária para os novos paradigmas do cuidar e do ser cuidado. Ok? Vamos lá. Então, o primeiro exercício que a gente pode fazer para ajudar o nosso nervo vagos a se tonificar é respirar profundamente. E respirar profundamente usando os músculos abdominais. Então, de maneira que você vai inspirar e o seu estômago vai expandir. E você vai expirar e ele vai contrair. Ok? Então, a gente vai fazer isso três vezes, bem lentamente. Então, inspira pelo nariz retém um pouquinho conta até quatro e solta e o estômago vai entrar. Inspira novamente expande o estômago e solta contrai mais uma vez mais uma vez inspira expande o estômago retém por quatro contagens e solta a gente vai continuar respirando agora só que a gente vai adicionar algumas coisinhas uma ah, eu esqueci de falar também tem um par de nervos que está ligado ao seu globo ocular então achando que ia aparecer no vídeo agora aqui então quando a gente estiver respirando a gente vai manter os olhos serenos tá? eu estou aqui no sol talvez você esteja percebendo alguma tensão nos meus olhos mas o que eu sugiro é você deixar os olhos bem serenos olhando para o infinito pode também fechar os olhos se quiser o que não pode é ficar com os olhos contraídos e isso é uma coisa que acontece quando a gente fica muito tempo na frente do computador ou fazendo muito uso mental a gente até franze a testa né? porque isso tudo está contraído é claro que a gente vai estar estressado né? porque a gente está de novo sempre rodando no sistema simpático então estamos ativando o nosso sistema parasimpático e vamos na sequência fazer o uso também dos cantos harmônicos mas primeiro a gente vai continuar tonificando o nosso nervo vagos então nós vamos deixar os olhos serenos agora nós vamos simular aqui um sorriso que é uma super prática em todos os momentos do dia que você sentir um pouco de estresse experimenta simplesmente forje um sorriso não precisa dar risada simplesmente sorria quando você sorrir você vai sentir que alguma coisa mexe lá dentro é bem notável isso quando a gente está triste ou quando a gente está estressado só o fato de você mexer os lábios e simular um sorriso alguma coisa parece que está mudando internamente você está ativamente mexendo no seu nervo vagos então ok sorriso olhos serenos vamos respirar mais três vezes profundamente expandindo o estômago e nós vamos agora soltar com um suspiro bem de êxtase isso está vibrando as nossas cordas vocais isso está ativando o nosso nervo vagos também de novo expira profundamente estômago para fora segura quatro contagens e solta produz um som mesmo de êxtase de prazer prazer na vida prazer que você está vivo ótimo você vê que o fato de a gente tomar três respirações profundas os olhos serenos um sorriso no rosto e exalando e fazendo esse som você já sente uma mudança é mágico são formas express de meditação em dias corridos ok vamos lá então para o capítulo agora dos cantos harmônicos é muito simples a gente produzir o harmônico eu vou dar três exercícios básicos não sei se são três enfim vou dar alguns exercícios básicos que você vai conseguir produzir os harmônicos sem nenhum esforço ok então é muito simples você vai emitir um som um tom qualquer e você vai mudar você vai emitir fazendo a vocalização com a vocal U e nós vamos ao longo da nossa respiração enquanto o som estiver saindo nós vamos fazer Ui nós vamos fazer esse Ui tá então vai mudar o shape aqui da minha boca a posição da minha boca e o som também vai alterar eu vou produzir uma vez vou ver se você ouvindo vai sentir o que eu estou falando respira fundo sorriso e então eu fiz Ui 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 não olha só a posição do meu na minha boca internamente falando tem duas formas da gente conseguir esse som dos harmônicos uma é você colocando a língua no palato que é aquela parte áspera antes dos dentes da frente os dentes de cima quer dizer e outra forma é você sabe quando você come alguma coisa que tem aquele gosto é como se você fechasse a cavidade do seu céu da boca tá eu fiz a primeira vez agora fechando o céu da boca agora eu vou fazer com a língua no palato pra você sentir a diferença então perceba aquele som parece que é um quase um som fantasma uma sombra do tom o tom é o mesmo o tom tá uuuu mas o fato de eu mudando a cavidade bucal aqui e alterando também a pressão que eu vou colocando no céu da boca ou seja esteja eu com a língua no palato ou não isso vai mudando os harmônicos então você vai conseguindo as diferentes notas dessa escala harmônica que de novo são vibrações frutos da vibração primeira se eu mudar a vibração primeira no caso o drone aquela vibração baixa eu também vou mudar a sequência de harmônicos por exemplo vou fazer um pouco mais alto agora ok então eu vou mudando a pressão da língua no palato e de novo alterando de u para i claro que quando você coloca a língua aí em cima é mais fácil talvez a gente reproduzir a frase a sílaba l então l u i então você pode tentar com isso também por exemplo ok então isso aqui é o beabá mesmo dos cantos harmônicos que eu já coloquei algumas informações também sobre o nervo vagos porque tudo isso falta de você respirar profundamente olhos serenos sorriso antes de começar começa fazendo algumas respirações para você entrar naquele estado meditativo natural depois em cima respira profundamente respiração abdominal e imita o som u i se você começar seu dia assim eu garanto que você vai estar muito mais tranquilo com o seu nervo vagos mais tonificado ou seja mais hábil para estar mudando mudando a marcha de sistema simpático para sistema parasimpático lembrando que estresse é sistema simpático o estresse é ruim? não não necessariamente agora estar completamente 24 horas ou sei lá 18 horas por dia em sistema nervoso simpático é prejudicial à saúde então por isso a gente precisa estar de tempos em tempos lembrando de ativamente tonificar o nosso nervo parasimpático o nosso nervo o sistema de nervos que rege o nosso sistema nervoso parasimpático bom, espero que esse vídeo tenha te trazido algumas inspirações como você pode implementar isso da sua forma no seu dia a dia eu super agradeço os comentários eu procuro responder a todos se você curtiu esse vídeo compartilha com alguém que está querendo começar os cantos harmônicos na sequência eu vou também compartilhar outras técnicas que são um pouco mais rebuscadas mas o importante é você ir treinando um lugar ótimo para treinar é o banheiro na hora que você for tomar banho o reverb do banheiro ajuda muito a gente perceber os harmônicos muitas vezes a gente está fazendo lembrando a voz humana sempre produz harmônicos o que acontece às vezes a gente não os percebe mas quanto mais você cantar e mais você fizer esse exercício do U para o I com a língua no palato ou fechando o palato como eu demonstrei você vai perceber esses harmônicos e é uma coisa é uma sensação muito maravilhosa eu gostaria até que você compartilhasse com a gente aqui nos comentários o que você sentiu treinando fazer os cantos harmônicos espero que esse vídeo tenha sido útil se você não se inscreveu ainda no canal Aprendizagem Viva eu também convido você para se inscrever compartilhar o vídeo dá um joinha para cima se curtiu dá um joinha para baixo se não curtiu mas aí por favor também coloque o seu comentário para a gente estar sempre melhorando aqui os conteúdos e tecendo essa comunidade essas várias comunidades de aprendizagem que o Aprendizagem Viva tem a missão de tecer tá bom um ótimo dia para nós que o Aprendizagem Viva